Música Recém lançado o livro Direito Financeiro e Jurisdição Constitucional é um dos destaques do Iluminuras de hoje e quem detalha a obra aqui pra gente é um dos coordenadores da publicação Abner Yousif Mota Arabi Antes, a conversa com Luiz Roberto Antonick Música Música Professor e diretor-geral da BERT a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV Antonick tem 11 livros lançados Tudo bem, Antonick? Ótimo, muito bem Bem-vindo ao Iluminuras Muito obrigado, a honra é minha Você começou a ler e tomou gosto pela leitura cedo, não foi? Ah, muito pequenininho, sabe? Eu conto sempre pros meus alunos, sou professor universitário, né? Que a minha mãe era empregada doméstica, dessas que moram no emprego Então, eu ficava sempre próximo dela, né? E pra que eu ficasse quietinho, ela me dava um tio Patinhas, um patodonas, né? Então, com 4 anos assim, eu já lia tudo Porque eu ficava perguntando pra ela o tempo todo, né? Ah, o que que tá escrito aqui? O que que tá escrito ali? E ela, com muita paciência, me explicava Então, aprendi ali muito cedo Eu sei que no trabalho da sua mãe havia uma biblioteca boa, né? Ela trabalhava numa casa de uma família bastante, assim, abastada, né? Com boas condições E existia uma biblioteca aí espetacular em casa, né? E o filho da empregada tem que obedecer certos limites, né? E eu era um menino muito bonzinho, quietinho, né? Então, a família cuidava muito do filho da empregada E eu, pra manter, assim como uma criança calma e quietinha, né? Sempre tava lendo alguma coisa, né? O primeiro livro que eu li lá na casa que a minha mãe trabalhava Foi uma enciclopédia Eu chamava O Mundo do Saber Eram 14 volumes, uma capa azul, assim Ah, bem, então, era um... Tava sempre com o livro na mão A leitura, esse custo, esse interesse Teve que papel, Antonique? Na sua formação e na sua vida, de forma geral? Ah, ela teve um papel espetacular Porque, na verdade, quando você... Se você tiver uma condição humilde, uma condição mais pobre Um jeito de você sair desta condição é estudando E o gosto pela leitura faz muito esse tipo de coisa, né? E estudar bastante Por exemplo, se imagina que um professor tem um excelente padrão de vida Então, eu diria o seguinte O gosto pela leitura, o gosto pelo estudo, né? Faz com que você possa, um dia, se tornar um professor E mudar de vida, melhorar a sua condição social Até falando sobre isso, o que você estudou? Você tem formação variada, que eu sei Eu, assim, o meu sonho de criança era ser geógrafo Então, o primeiro curso que eu fiz foi geografia Mas não deu muito certo E aí, então, eu fui estudar economia Aí fiz economia, percebi que eu era muito fraco de matemática Então, também estudei matemática E depois, por uma questão, assim, de facilidade Eu fiz administração também Então, eu acabei fazendo quatro cursos superiores Mas me intitulo economista Você também publica bastante Você tem 11 livros lançados A gente fala deles daqui a pouquinho Como é que começou essa história? Como é que foi esse salto de leitor para escritor também? É, eu tenho uma dificuldade muito grande de aprender as coisas As pessoas, normalmente, assim, romantizam a vida alheia Ah, você que tem facilidade para matemática Mas, na verdade, eu não tenho facilidade para nada Eu sou muito cabeça dura Eu tenho uma dificuldade muito grande para aprender as coisas Então, isso... Mas sou sistemático Então, tudo aquilo que eu vou aprender Eu escrevo, organizo E vou montando, assim, de uma forma bem sistematizada Então, eu comecei fazendo assim Como professor Fazendo uma apostila para os meus alunos E daí foram nascendo os meus livros De finanças, de contabilidade, de estatística De matemática aplicada para negócios Desse modo é que cresceram os livros E o que você mais lê hoje? O que você gosta de ler? Te dá prazer Como eu faço livros de encomenda Livros específicos para editoras Então, eu procuro pesquisar Eu leio absolutamente sobre esses temas Mas, por exemplo, hoje estou fazendo um livro de encomenda Sobre valuation Valuation é um ramo da administração Que mostra como que você avalia uma empresa Quanto vale uma empresa Então, eu leio muito em função do trabalho Agora, o meu passatempo predileto são as biografias Eu sempre falo assim Leia as biografias dos homens grandes Dos grandes personagens da história Aprenda com os seus erros Então, eu gosto Adoro biografias Já li biografia de todo mundo Que é importante Napoleão, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung Isaac Newton, Hebron, Lincoln Biografias é o meu passatempo predileto Falando agora sobre os seus livros Antonique A gente não tem tempo de falar sobre todos Sobre os onze Separei aqui dois Vou começar por este Graciã e o mundo empresarial A arte da prudência Baltazar Graciã O que você conta aqui? Eu sei que você contextualizou e lançou esse livro aqui Explica pra gente, por favor O nosso telespectador não pode morrer sem ler a arte da prudência de Baltazar Graciã Baltazar Graciã é um padre jesuíta, viveu no século XVII e escreveu um livro de conselhos São trezentos conselhos, aforismos, isso quer dizer o seguinte, tem dez linhas, cinco linhas Como vencer na vida empresarial Baltazar Graciã é uma pessoa fantástica Você ler esse livro que foi escrito há quatrocentos anos atrás Não vai perceber porque ele é muito atual Ele é muito atual Ele fala assim, aposte no chefe Invista no seu chefe Não desafie o seu chefe Cresça com o seu chefe Todos os conselhos, ele fala sobre comportamento, sobre vestir Não ria alto Não conta aquelas histórias suas de glória do passado E ninguém aguenta escutar esse tipo de coisa Então ele dá conselhos assim muito legais, muito espetaculares Para vencer na vida empresarial É um dos cinquenta livros mais vendidos em todos os tempos Na história do homem é um dos cinquenta livros mais vendidos A arte da prudência de Baltazar Graciã Trezentos conselhos Dá para ver que o livro te encantou, né? Ah, ele é maravilhoso Se você ler esse livro, você vai se encantar com ele Agora você contextualizou, né? Deixo atual É, porque esse livro, ele foi escrito em 1647 E essas pessoas eram eruditas, assim, tinham uma linguagem muito elevada E falavam uma linguagem muito bonita E hoje as pessoas não entendem as coisas dessa maneira, né? Por exemplo, mande uma carta para o seu príncipe, né? Se você explicar isso para um universitário Dizendo para ele assim, ah, passa um e-mail para o seu chefe Um WhatsApp para o seu chefe Ele vai entender mais facilmente Então, eu adaptei a linguagem do Graciã para a linguagem de hoje Vou trocar aqui Pegar mais um livro Que é o seu livro mais recente Compliance Ética, responsabilidade social e empresarial Uma visão prática O que você defende aqui, Antônio? Ela parece ter um viés jurídico Mas, na verdade, ela é muito empresarial Que mostrasse para as empresas Como as empresas devem se comportar Em relação aos seus empregados Ao meio ambiente Aos seus acionistas E, especialmente, como as empresas devem se comportar Em relação ao governo Muito do que a gente vive hoje Todo esse problema que tem aqui O Brasil enfrenta hoje Motivado, basicamente, pelo modelo de gestão Que a gente usa aqui no Brasil Que é o chamado presidencialismo de coalizão No qual o prefeito, o governador Ou o presidente da república Dá para aqueles que o apoiaram Cargos na administração pública Isso gera uma série de efeitos colaterais Que são extremamente danosos para a economia Por quê? Porque você coloca pessoas sem qualificação Profissional Não digo que são pessoas ruins Mas elas não são capacitadas para exercer aquilo Desestimula quem está trabalhando E, sobretudo, gera corrupção Porque as pessoas Elas têm compromisso com a gremiação Que a colocou lá E não com a coisa pública Então, tudo isso gera um ambiente péssimo Dentro da economia E, então, o livro, ele foca muito essa questão Por exemplo, como que uma empresa Deve se comportar junto à sua associação de classe Ah, vamos discutir preço dentro da associação de classe Não A associação de classe, por definição Não pode discutir preço Preço é uma coisa de furo íntimo Da própria companhia Então, o livro explica essas coisas Delação premiada Acordo de liniência Bastante voltado Para dar uma educação Para as empresas O que acontece hoje é o seguinte Nós temos um processo De amadurecimento institucional Causado, basicamente, por companhias multinacionais Pode parecer estranho Porque as multinacionais Sempre são vistas como vilãs Como bandidas Mas não é assim Na prática, é muito diferente As multinacionais Elas contaminam as empresas brasileiras E o governo brasileiro Para o bem Por quê? Porque se um executivo De uma multinacional Der uma propina Para alguém aqui no Brasil A sede da companhia Lá na Bolsa de Nova Iorque É que vai pagar a conta E custa caro O senhor falava aí Essa questão dos fatos Que a gente vive hoje Aqui no Brasil Agora, não são fatos novos Isso já vem acontecendo Há algum tempo E agora É que parece que esse tema Surgiu com muita força Isso em outros países Países desenvolvidos Já acontece há muitos anos Já É que eles já passaram Por um processo De amadurecimento Institucional Muito grande E já E muito forte Tem um ganhador Do prêmio Nobel Um professor Chama Norf E ele disse Que O desenvolvimento É ligado Ao amadurecimento Institucional Ele compara A Suécia Com o Paraguai O Paraguai é muito melhor Que a Suécia Mas o resultado econômico E social Da Suécia É muito melhor Porque as instituições Lá são mais maduras A gente não Prorroga o mandato De alguém Nós não corrompemos A polícia Não aceita uma propina A sociedade Funciona melhor Então nós aqui Também estamos passando Por esse processo De amadurecimento Institucional O senhor falava também Uma questão importante Sobre os fatos A imprensa Tem noticiado O que tem acontecido Um livro Livros Estudos Como esse Ajudam também A traçar soluções O senhor citou algumas aqui Mas quais são as soluções Mais importantes Nesse ponto de vista Ética Responsabilidade social O que é primordial O que é primordial É que as empresas Adotem um comportamento Ético E com responsabilidade Que as empresas Pratiquem O compliance Eu sempre peço desculpas Por não traduzir a palavra Compliance Mas eu acho que não existe Uma palavra mais bonita E mais adequada Do que isso Compliance Significa o seguinte Obedecer a lei Cumprir a lei Isso significa compliance Então se as empresas Tiverem esse comportamento Você vai perceber Que nós vamos ter Um avanço Muito grande Por si só Porque elas tem Um relacionamento Aqui no Brasil O Estado é muito importante No produto No PIB Como as empresas Se relacionam com o Estado Se elas tiverem Um bom comportamento Você vai ter Muito menos Corrupção Muito menos Problemas Então Investir em compliance Investir em cumprir A lei É um amadurecimento Institucional Por qual nós Temos que passar Para que um dia A gente alcance Um nível social Razoável E as empresas São essenciais Dentro desse Processo Agora muitas vezes As empresas Reclamam Dizem o seguinte Ah se a gente Não fizer desse jeito Dessa forma Mesmo que essa Seja a forma errada A gente não entra É o pensamento incorreto É o pensamento incorreto Isto não vale Esse é o tipo Do pensamento Do bandido Esse é um pensamento Que não vale A empresa Em qualquer circunstância Sempre tem que agir Correto E pior É o seguinte É que se você Não agir corretamente Vai te custar caro Você vai pagar Por isso Dentro do livro Tem vários Exemplos De empresas Especialmente De multinacionais Por isso que eu estou insistindo Que as multinacionais Corrompem As empresas brasileiras E o governo brasileiro Para o bem Elas contaminam Para o bem Então tem vários exemplos De como que você Deve se comportar Esse não é um tipo De comportamento É melhor não fazer Do que fazer errado Vai acabar te custando caro Bom Além aqui dos seus livros Dessa conversa Que a gente teve Você professor Já deixou claro aqui Quais são os livros Os autores Que os seus alunos Não perdem Antônico Olha eu sempre dou Alguns conselhos Para eles Assim que você tem que ler Alguns livros Na vida A arte da prudência O príncipe de Maquiavel A arte da guerra O discurso do método De René Descartes Como eu tenho Esse contato com os alunos Eu sempre estou pensando Em passar esses livros A limpo Por exemplo Eu tenho um príncipe De Maquiavel Que eu traduzi Do italiano Para o português E contextualizei também Por quê? Porque os ensinamentos De Maquiavel São espetaculares Mas é muito difícil De você entender Assim como A arte da prudência É um livro difícil De entender Então é por essa razão Que eu Ao mesmo tempo Que estimulo esses livros Sempre também estimulo Que se leiam os livros Que são comentados Porque é mais fácil De entender Para terminar Você já tem esses 11 livros Aqui publicados Vem outros pela frente Já tem mais planos aí? Olha eu estou fazendo Um sobre Maquiavel Como eu gosto muito Dele Acho que ele era Uma pessoa assim Genial Enxergava coisas Que ninguém enxergava Então eu estou escrevendo Mais um livro Sobre Maquiavel Meu segundo Ok Antônico É isso Muitíssimo obrigado Pela sua participação Aqui com a gente No Iluminuras Ah eu é que agradeço Aqui é uma honra Participar do programa Bom Esse foi só o primeiro trecho Aqui do Iluminuras Depois do intervalo Tem mais conversa Ainda sobre literatura É um minutinho só Não saia daí Tchau 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 Tchau